Fala galera, beleza? Red na área trazendo mais um vídeo, é isso aqui pra trazer mais um parkour de level A, o clima, o cara tá de manhã, nossa, um level A de manhã, rapaziada, ó, aqui criado pelo Jonzinho, especialmente para NatGamer, beleza? Então vamos ver, isso aqui é uma corrida de 5 barra 10, mano, então já aumentou um pouquinho o nível, rapaz, ok, yak baby, opa, nossa, pera, 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 boa, yak baby, boa, mano, gostei, gostei Hum, aqui tem que pegar a velocidade, tem que pegar a velocidade nessa parte aqui, mano, tem uma parte aqui, tá assim, ó, aí, beleza, mano, a gente faz de novo aqui, ok Ok, show de bola Tá, aqui podia ser um pouquinho longo, mas não tem problema, não tinha nem velocidade ali pra mim poder... Hum, não é assim Boa galera, acertei, boa Boa, mano, boa, eu tava errando, cara, mas eu acho que parece que... Tô gravando no domingo, tá, galera, gravando no domingo, mas parece que eu tô rido, velho Na moral, é sério mesmo, mano, não sei por que Cara Tô com medo de qualquer cara aqui, mano, é você errar praticamente tudo aqui, velho, tá pensou? Ok, beleza, passamos Foi de bola Beleza, rapaziada, passamos, ok Vamos pro mais um desaltinho, opa Nossa senhora, já devia ter acertado em cheio aqui, provavelmente Cara, a corrida da Nath tá braba, né Tá braba Ok, ok O que é pra fazer aqui? Hum, uma troca, nossa Será que eu gosto, hein? Não, não, não Ai, fininho, achei que era uma troca Caraca, mano A gente vai fazer e passar, além de passar, a gente vai fazer uma troca logo no início Beleza Beleza, vamos tentar aqui, pelo menos que não fique travado Ok Baby, boa, beleza Passei de boa Passei, a gente já faz uma troca, mano Tá maluco, velho Pô, isso aqui é do Palmeiras, né, mano Ok Beleza Deixa eu ver Ah, cadê? Não consigo ver, não Ah, boa Beleza, passei Boa Ufa Show de bola, mano Show de bola Passando por espinhaço Ok, a gente vai fazer a subida lá agora Então a gente já troca no tubo e já cai aqui Quase, hein, quase, hein, quase Passei, louco Não Olha isso, velho Olha isso, porque o carro não desceu, velho Ela serve time pra poder passar Pô, agora sim, ó Agora sim, agora sim Agora sim Coisa do Joãozinho não é tão difícil, tá, galera Nossa, mano Nossa, velho Não sei que era pra cima, era pra baixo Ai, quase caiu, mano Boa Boa Nossa, mano Eu ia errar, mano Ah, beleza Tem que ver que eu passei, né, mano Ufa Uuuh Manilo Ok Beleza Boa Faz parte Beleza O que a gente vai fazer agora A gente vai subir Nossa, rapaz Muito alto ali Aquela parte ali Nem precisava Um nitro ali Ou sem nitro ali Já alcançava Ok Ok Hum Top Acho que a Nath é palmeirense, hein, mano Ok Ele rola Fechou Caraca, tá gostando Tá top, mano Tô voltando aos poucos, galera Aos poucos Aos poucos tô voltando Nossa, mano Se não tivesse Nossa, velho Nossa Tem outro ali também, mano Não acaba por aqui, não, velho Boa Nossa senhora Só faltou cair ali, velho Beleza, galera Doze Pra dezessete Ok Nossa Que negócio ali, velho Ok Vai subir agora As barragens de ferro Rapaz Agora é ferro, hein Agora é ferro Agora é ferro Opa Bati no ferro ali, hein, mano Opa Passei X, baby Boa Top Boa Beleza Vamos embora, mano Tem que sacar marcha aqui Agora a gente vai Ah, tá Por aqui, ó Achei que ia voltar Opa Calma, calma Tem que voltar Aqui, ó E aí Show de bola Eu não sabia que não ia Sabia que eu não ia alcançar ali, velho Sabia, sabia, né Beleza Vamos mandar marcha aqui, ó Opa Calma Ok Ok Ó Ó De bola Acelera Vou acelerar Boa Beleza Acabamos Já acabamos Galera Acabamos Corridinha Braba O clima O clima Tá de manhã, cara Gosto de sol Eu gosto de sol, mano Eu gosto de sol Sol, sol Aí eu acho que não sobe, mano Ah, né É Nossa Perfeito Perfeito, manito Agora a gente Sobe, né É, sobe Isso mesmo Não tem set aqui É isso mesmo Sobe mesmo É isso mesmo, manito Vambora aqui, ó Falta de ré aqui, ó Aonde foi parar meu cheque, mano Muito legal Galera Corrida muito insano Gostei demais Cara, gostei Gostei dessa coisa da Nath É, corrida Barra 5 10, 1, 10 3, 2, 3 É, realmente É, realmente mesmo 5 aí é corrida Mais ou menos Mais ou menos Mas gostei Muito bom, mano É corrida Praticamente do nível Do Joãozinho Que é o criador Que criou essa corrida Pra Nath Cara Gostei Mas pra mim Tá razoável Mas Corrida tá top 10, barra 10 A gente se vê Até a próxima Fui